É sempre uma honra estar aqui nesse momento, mas é absolutamente desconcertante, porque eu estou entre poecas, eu vejo o Bonda, ele respira a poesia, o Gadelha, o Abril, entre todos os outros, né? E eu sou diretante, eu brinco com as palavras, eu brinco com a poesia, eu sou poeta, eu mudei alguns, é, nessa primeira entrada, fiz alguns poemas curtos, o primeiro se chama Deus, um poliére com tantas faces quantas somos nós, inclusive os ateus, isso é Deus. Infinito O fim do que é finito, não faz vilão nem herói, mas o infinito quando vinda, dói Reta Um flexível, a linha reta faz bem o caráter, faz mal o poeta Parávola Atire a pedra, quem não tiver culpa, os outros devem prestar atenção, a parávola Triângulo É simples como um pão, no amor como no trânsito, se existe um triângulo, deve-se ter atenção Teorema Se eu não fosse quem sou, se tu fosses quem não és, então, logicamente, tu me marias eternamente e me dirias a teus pés E a vida seria adena, simples como um teorema Errada A professora escutou o inflamado discurso do ideólogo reinitente Correu então a cartilha e proclamou a errada, correta, politicamente Ali onde se via, Eva viu a uva Leia-se no presente Cassandra vem o ovo da serpente Verdes uvas O pêbado, trópico Desdenha das centopéias E sonha com o saci Pai e filho Se meu filho me escutasse do jeito que eu gostaria, ele seria meu pai e eu não me escutaria Amar Verbo limitivo Usa-se na voz ativa Sujeito passivo Oração Bendita ilusão Bendita ilusão Se não me sinto que chote, perco a razão No mínimo de cada dia, caem os pães de fantasia Decalo, decalo da vida a sempre Nem parto, sofrido, nem porto distante A vida é durante Amor, alegria e suor bastante A vida é durante Buscar o sentido é extenuante A vida é durante Do júnior ao sênior manter-se estudante A vida é durante A felicidade nunca é constante A vida é durante Seja a mão soltura, mas sempre vibrante A vida é durante Estar com os amigos, abrir o semblante A vida é durante Chegada, partida Viagem flamante A vida é durante Durar para sempre não é importante A vida é durante Eventos fugais, a morte no instante A vida é durante 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 A vida é durante